Sabe o que eu acho legal? Vocês estão falando, eu estava pensando aqui, como é que o trabalho de vocês funciona tão bem com esse segmento de música mais pra cima, alegre, mas também quando é pra falar de amor, bate forte, também esqueci você, por exemplo, é maravilhoso. Pois é, é muito difícil, é muito difícil casar, eu lembro muito bem quando nós, no começo da nossa carreira, pra quem não sabe, as primeiras pessoas que nos deu conselho, ajudou e colocou direção na dupla Henrique Diego foi o Sorocaba, do Fernando Sorocaba. Nós cantávamos no Paraná, a gente já tinha uma trajetória ali de oito anos de carreira, sete, oito anos de dupla, e aí a gente, o Fernando, nós conhecemos Mato Grosso, Amigos em Comum, e nessa de Amigo em Comum, foi indo, foi indo, a gente começou a ver nos nossos shows, alguns shows que a gente estava cantando, o Fernando Sorocaba na plateia, vindo que a gente estava cantando pra algumas eventos, e a gente começou também no show deles pra cantar. Nessa trombada que a gente deu de amizade de rua, foi onde a gente entrou pro escritório deles na época, e o Sorocaba sempre falava pra gente assim, ó, vocês vão vir pra cá, mas vocês têm um DNA de animado, porque vocês estão na balada. Daqui a pouco, vocês vão estar na balada e você vai pra um rodeio, aí de um rodeio vocês vão estar num casamento, porque o artista vai tendo aquela... Se moldando, né? Se moldando. Mas dependendo do tamanho que você tá, você já não se molda, o que a gente contrata vai ser pra ser aquele estilo. Dependendo do tipo de show que você vai, você já, você não muda o seu repertório, você canta aquilo. Mas no DNA do artista, é muito difícil o cara ficar pro animado e pro romântico. Vários artistas conseguiram isso? Sim, vários, mas é difícil pra... A gente fala que é difícil fazer sucesso, o difícil ainda mais é manter. Manter. Né? Mas nessa de manter, uma coisa muito difícil é isso, você tem uma música que tá na night, e na hora que o cara tá em casa, num romântico, na dor, na sofrência, também te ouvi. Tem vários artistas que tem essa dinâmica e a gente, o que mais a gente agradece, eu acho que é o timbre da voz, eu acho que também a base, de onde nós viemos, muito romântica. E o Diego que veio de uma casa musical, né? O avô, maestro de escola de samba, maestro fanfarra, presidente de escola de samba, avó dele. Então assim, tinha o samba e o pagode. Quando eu comecei a estudar samba e o pagode, no começo que a gente se conheceu com a família dele, do Diego, eu tive que aprender o samba, o samba, aí você começa a comparar o samba com o sertanejo, as letras falam de amor, só que se você parar a pensar, o ritmo do samba tem um trem envolvente na batida, né? Sim. E o sertanejo, o que que era? Ou era uma batida meio country, ou era uma batida meio polca, ou era meio bolero, e aí com o tempo foi começando a incrementar. Então eu acho que nós fizemos parte também desse movimento, de vir incrementando. O sertanejo universitário veio vindo assim. Então começou a dar essa oportunidade para artistas que têm músicas animadas e românticas ao mesmo tempo. Você pega um Jorge Matheus, que tem uma Amo Noite e Dia, que é super animada, mas não é ainda uma vaneira animada igual uma Zoar Beber, mas é animada, é o beat. E nós, já o Henrique e Diego, tem esse beat da vaneira, Top do Verão é uma vaneira rápida, Zoar Beber, nós tínhamos aquela coisa de colocar o reggae nas músicas, que foi Copinho, Te Peço Volta, Canudinho. E quando cai o romantismo, nosso primeiro DVD, nós gravamos metade romântico, metade animado. A gente viu que acertamos mais nas animadas, mas tem músicas românticas nossas. Ontem nós cantamos num casamento, que o casamento inteiro... O tema do casamento era uma música nossa. Era uma música nossa, chama Com Você. Chama Com Você. Então o vídeo da abertura do casamento, tudo, tudo. E o casal, assim, muito benquista. Que legal. Em Brasília. E a gente ficou feliz, falei, nossa, Diego, não é uma música nova, eles não estão fazendo tema como hoje. Você pega, vem muito na internet que as pessoas fazem tema de aniversário, com coisas, sei lá, atuais, né? O cara pegou uma música nossa, o nosso primeiro DVD. Primeiro DVD. Então, DVD de 2011. Então, no primeiro DVD tem a música Com Você. Nós cantamos ela aqui muito, aqui na Rádio também. E ela, a gente se surpreendeu ontem, que o vídeo, tudo, tudo... E um dos pedidos, comece o casamento cantando a música Com Você. De arrepiar. De arrepiar. Você vê lá na plateia, ministro, não sei quem, gente, né? Importante. E você fala assim, cara, nós não somos só dos jovens, né? Nós temos também a oportunidade de cantar para uma galera, para o Zenta. Sim. Para o Truma do Enta, né? Sim, sim. Então, os nossos números, o gráfico mostra hoje na internet, a gente olha, a gente tem muitos fãs de mais de 40 anos. E, consequentemente, o romantismo está mais para quem dá Truma dos 40, né? A não ser que essa Truma do Enta aí goste de dançar nossas músicas também. E aí E aí E aí